Música Carne branca de alta gestibilidade, rico em vitaminas e minerais, fonte de ômega 3 e ômega 6, além de possuir alto valor proteico. Não é por menos que o peixe se tornou o alimento mais consumido no período da quaresma. A nutricionista Lara Formiga explica quais os benefícios do peixe na rotina alimentar. O peixe é um alimento muito saudável, que eu indico que deve ser consumido pelo menos duas vezes na alimentação diária da pessoa. Por quê? Porque como foi citado, o peixe é um alimento de alta digestibilidade, fonte proteica, possui o ômega 3 e ômega 6, que está em alta. Mas é preciso ficar atento na hora da escolha do pescado. Algumas características específicas devem ser observadas antes da compra. Qual o critério que a senhora usa na hora de escolher o peixe? É pessoal. Se o peixe está vermelhinho, levanta a cabeça dele e está vermelho, eu compro. Se os olhos estão ainda vivos, eu compro. Se não, pelo cheiro. Quando os consumidores vêm à mercearia, à peixaria, ao supermercado, fazer a escolha do peixe, a gente tem que estar atento ao quê? Aos olhos do peixe. O peixe deve ter os olhos limpos e brilhantes. Sua carne. Uma dica, você pega no peixe, você vê se a carne está rígida, você trisca o dedo na carne. Se a marca do dedo ficar, essa carne já está descartada para o consumo. Não pode ficar a marca. O cheiro do peixe também é uma característica muito importante. Tem o cheiro característico do peixe, ou seja, aquele cheiro da maresia. Nesse período, a procura pelo peixe em mercados e supermercados chega a 80% em relação aos demais meses do ano. O peixeiro Raimundo Lima revela quais são os mais procurados. Olha, ultimamente aqui para nós está sendo o salmão. Está sendo um peixe que está em bastante saída, pescada amarela, o parga, um peixe muito consumido. O peixe da água salgada, geralmente, vem a garopa, o serigato, a cioba, um peixe bastante consumido da água salgada. Então agora é só ter atenção na escolha e bom apetite. A CIDADE NO BRASIL